Olá pessoal, bom dia, retornando novamente aqui para mais uma videoaula aqui para quem está se preparando aí para o concurso da Perícia Forense, hoje nós vamos retornar aqui com a parte de exercícios comentados, não esqueça de toda vez que tiver um enunciado, tá? Tem um enunciado, você dá uma paradinha, responde, depois continua novamente para você ver o comentário da questão, tá bom? Mas antes, peço para aqueles que não são interessados no meu canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, curta o vídeo e assista ele até o fim, tá bom? Vamos ao vídeo. Olá pessoal, bem-vindo novamente aqui à nossa aula, né? Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui com os exercícios comentados, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o Microsoft Word, né? Vamos para a primeira questão. A imagem a seguir mostra um trecho de um documento sendo elaborado por meio do Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão. Em cada parágrafo existe uma palavra, tá aí ó, cada parágrafo existe uma palavra. Assinale a alternativa em que nas duas ocorrências, cada palavra, parágrafo, está relacionada corretamente a uma respectiva formatação da fonte e parágrafo aplicada. Vou dar um tempinho para vocês responderem, tá certo? Vamos lá. Resposta correta, letra A, né? A gente pode ver aqui ó, que providência está em itálico e que são está em justificado, tá? Ah, mas vocês podem estar se perguntando assim, ué, mas ele está alinhado à esquerda. Não, quando você coloca o alinhado ao justificado, ele começa da esquerda para a direita e só tem uma palavra, tá certo? Próxima. Assinale a alternativa que apresenta o nome da guia do Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, onde se localiza o checkbox que torna visível a régua, conforme mostra a imagem a seguir. Então você tem uma imagem aqui do lado, ó, das alternativas, e eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? Exibição. Então quando você vai na guia exibição, você vê um checkbox, que é uma caixinha quadrada, e você pode assinalar ou não a régua. Vamos para a próxima. No Microsoft Word 2016, em português, e em sua configuração padrão, pode-se utilizar teclas de atalho para agilizar algumas formatações no texto que está sendo editada. Para aplicar o formato subscrito e a palavra selecionada, as teclas de atalho a serem utilizadas são... Letra E, a combinação das teclas CTRL mais o sinal de igual. Ela pega e coloca a letra ou o número em questão subscrito. Próxima. Por meio do recurso links da guia Inserir, do Microsoft Word 2016, em português, em sua configuração padrão, é possível a inserção de hiperlink, indicador e referência cruzada. Assinale a alternativa correta a respeito da inserção de um hiperlink em um documento do Microsoft Word 2016. Pronto, enfim. Vamos lá. Resposta correta, letra E. Permite criar um link no documento para acesso rápido a páginas da web e a outras partes do próprio documento. Mais na frente nós vamos ver esses recursos aí e nós vamos entender um pouco mais sobre isso daí. Próxima. No Microsoft Word 2016, em sua versão em português e configuração padrão, deseja-se pesquisar um texto em um documento para substituí-lo por outro. A tecla de atalho que permite essa operação de localizar e substituir é... Vamos lá. Letra E. Ctrl mais U. As combinações, né? E chegou ao fim, tá bom? Então a gente encerra com essa frase, ó. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. Tá bom? Então, se inscreva no meu canal, se inscreva. Ative as notificações. Compartilhe. Curta esse vídeo, tá certo? A gente se encontra na próxima semana e um ótimo final de semana para vocês. A gente se encontra na próxima semana e um ótimo final de semana.